Olá, hoje nós vamos falar sobre o kit cirúrgico e sequência de fresagem da linha EpiCut. O kit cirúrgico EpiCut apresenta alguns diferenciais quando comparamos com os outros kits cirúrgicos das famílias da CIM. A começar pela fresa lança. Ela é uma fresa que tem a ponta ativa em lança com diâmetro 2.0 e depois emerge o seu diâmetro para 2.5. Isso faz com que seja otimizado uma sequência de fresagem. A sequência toda de fresagem é linear, identificada por letras. A sequência será realizada de acordo com o diâmetro do implante e o tipo ósseo onde ela está sendo instalada. No próprio kit temos uma identificação em diferentes tipos ósseos e diâmetros do implante para nos guiar na sequência de fresagem. Como características gerais do kit do EpiCut, nós podemos ver aqui uma legenda de instrução de sequência de fresagem para todos os diâmetros versus os tipos ósseos que serão utilizados. Além disso, como todos os outros kits da CIM, nós vemos nessa parte inferior uma escala real com as marcações milimétricas das fresas e indicadores de direção. Peças adicionais nós temos o extensor de fresas, o medidor de transmucoso para implante conimorse que auxilia na escolha do componente protético, a chave hexagonal 1.2 para fazer a instalação do tapa implante e o adaptador do torquímetro manual e chave de contraângulo. Temos quatro espaços extras e chave para a instalação e captura do implante conimorse de contraângulo longa e curta e de catraca longa e curta. E também as chaves de captura e instalação dos implantes hexágono externo de contraângulo longa e curta e de torquímetro longa e curta. Além disso, todos os indicadores de direção na sua extremidade é compatível com a fresa lança, que tem a emergência para 2.5 também. Exemplificando com uma sequência de fresagem do implante de diâmetro 4,5 conimorse. Iniciamos a sequência de fresagem com a fresa A, ponta ativa lança, diâmetro de 2, que emerge para 2.5. O implante que será utilizado é o implante conimorse, diâmetro 4.5 por comprimento 11.5. Por ser conimorse e ter indicação de uso para instalação de 1.5 a 2 infraócio, nós selecionaremos o limitador de fresa Safe Drill 1,5 mm a mais. Portanto, será selecionado o de comprimento de 13. Seguindo a sequência linear, vamos para a fresa B, diâmetro 2.7. Lembrando que estamos instalando o implante de 11.5, 1,5 mm infraócio. Por esse motivo, o limitador de fresa selecionado é o de 13. Próxima fresa, fresa C, diâmetro de 3 mm. Seleção do limitador de fresas. Para conferir a profundidade do alvéolo e a condição óssea do alvéolo, podemos utilizar a sonda de profundidade. Seguimos a sequência agora com a fresa D, diâmetro de 3.3. Seguimos na sequência para a fresa E, diâmetro de 3.6. Seguimos a sequência linear para a fresa F, diâmetro de 4 mm. Para a instalação do implante diâmetro 4,5 em osso médio, a fresa F com diâmetro de 4 é a última da sequência. No entanto, pode ser passado a fresa G com uma profundidade de até 5 mm como uma função countersink, dependendo da espessura da cortical óssea. Antes disso, vamos seguir o indicador de direção e a profundidade. Exemplificando em caso de cortical espessa, utilizaremos agora a fresa G como uma função countersink, com uma profundidade de apenas 5 mm. Para tal, selecionaremos o limitador de fresas com profundidade 5. utilizaremos agora a chave de contra-ângulo para conimorse, que servirá para a captura do implante no blister e instalação do mesmo. para a chave de contra-ângulo para conimor. Se necessário, finalize a instalação do implante com um torquímetro cirúrgico. Abra o boneco da tampa do blister do implante, com a chave hexagonal de 1.2, faça a captura do tapa implante. Legenda por Sônia Ruberti